O objetivo do Dia Mundial da Água é promover a conscientização sobre a sua relevância para a nossa sobrevivência, seu uso sustentável e a urgência da necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e a contaminação. Quando a gente fala em questão da água e a preservação da água em si, ele é um tema um pouco complexo porque varia muito a questão de região para região. Como nós estamos na região norte, a disponibilidade de água é muito grande. Então, em alguns momentos só que se sente a questão da escassez de água, mas ela não é tão presente e tão marcante quando você tem, por exemplo, na questão do nordeste, onde você tem literalmente a falta de água potável, ou na região sudeste, onde o problema da poluição dos corpos d'água e da captação de água, tratamento de esgoto, ele é um problema mais presente do que aqui no nosso. No nosso caso, aqui na região norte, nós temos muito problema em questão da água quando ela está relacionada com a preservação de meio ambiente, porque com a perda da mata ciliar nós temos o assoreamento dos rios, isso faz com que o rio acabe até morrendo, ou seja, perdendo ali aquele corpo d'água que pode fornecer água potável para uma propriedade ou até mesmo para uma cidade. Então, o problema da água, apesar de ser um problema de escassez, que a gente fala em água potável, a água doce, ele é um problema que enfrenta particularidades, no caso do Brasil, de região para região e no mundo também. Quando você utiliza algum tipo de pesticida ou biocida na lavoura, e a mesma coisa acontece com a questão relacionada a fertilizantes, a partir do momento que são aplicados perto de corpos d'água ou então chove, todo esse material químico é carregado para os rios e pode afetar, sim, a ictiofauna ou até mesmo a questão da ictioflora, que pode acabar sendo afetado de forma negativa, principalmente. Com esse intuito de conscientização sobre a sua importância e a preservação da água, a Ecoporé realizou palestras educacionais para crianças do ensino fundamental. Hoje, que é o Dia Mundial da Água, nós estamos trabalhando justamente essa conscientização da importância do cuidado com a água para as crianças. Sobre consumo consciente, a importância da água, o cuidado da água, e hoje foi abordada essa questão toda, sobre consumo consciente com os alunos, a importância da nossa água, o cuidado que a gente deve ter, ainda mais hoje, como o Dia Mundial da Água, a gente leva toda essa relevância para as crianças, mostra para elas também como é que funciona todo o processo de tratamento de água, da nossa estação de tratamento de água.